é segura o meu spray caramba que isso gurizada o hakama vai segurando o filme forte o not vai sendo nocado sobrou só apenas um sobrou apenas um RAAAAWell, RENA, RENA, GECKITINA! gonna get out Team match, let's go The blue team has scored for the first time 1 One 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Vai apelado! Bicho é o frente, ele tem medo de rir da cima. É, segura o meu spray, caramba! É, segura o meu spray, caramba! É, segura o meu spray, caramba! É, segura o meu spray! É, segura o meu spray! Eita, gordinho! Vai ser difícil, hein? A vantagem? É, segura o meu spray! Só falta ter uma ideia, Alain! Estava brincando com você! Vamos em sério! É, segura o meu spray! 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 Caramba, faltou um pouco de giro aqui! É, segura o meu spray! É, segura o meu spray! É, segura o meu spray! Com muito eh! Decão de hinchade cuinnostra! A meia do jogo está terminada e a equipe clara está na liga! Ah, droga! Descarregou! Onde está? Onde está? Onde está? Não, não! Vem, cobre-me! Clear! Reloaded! É dor não, porque tem aparelho. Cobre-me! Deu porra do gato. Esse caralho está aí, está atrasado. Fire! Reloaded! Ah, ele está querendo marcar aqui, velho. Não, aqui não. Cobre-me! Ops! 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 Eita porra, acho que agora foi isso embora. Caralho mano, não era para ter me inclinado, não era para iná-la. Onde ele está ali? Ah porra, não ganhei mais uma doce! Caramba mano, não está dando bola, está agachado e não está bem. Do Spada 1, não está já agora de 5%? Não! Não! O que é isso mano? Ah, tirou onda viu? Caramba! Tirou onda cara! Está duro? Ah mano, tirou onda! Tchau! Tchau! Tchau!